Olha aqui, agora alguém aqui me pergunta, Bruno Braga pergunta, né, gostaria de saber se você pensa que há hoje uma articulação profunda entre a esquerda e as forças armadas no Brasil. Olha, eu acho que há sim, eu acho que há, porque você vê a subserviência das forças armadas a tudo que está sendo feito no Brasil, desde há oito anos, né. Veja, um tempo atrás eu li um, até mencionei no programa passado, um simpósio que houve na China sobre estratégia comunista, quer dizer, olha, o negócio agora é você, a gente chegar ao poder pela eleição, mas uma vez que você foi eleito, você não sai mais de lá, você boicota as possibilidades do adversário e você não sai mais de lá, quer dizer, você chega lá legalmente, você faz como Hitler, chega lá e vence a eleição e fica, não sai nunca mais. Exatamente o que o PT está fazendo no Brasil, eu disse que ia fazer, na primeira eleição de 2002, eu disse o PT nunca mais vai sair, eu falei, assunto encerrado, a democracia no Brasil acabou, agora o sistema foi substituído pelo sistema petista, o PT engoliu o sistema, ele é um partido que comeu o Estado, né, então, leiam até, tem esse estudo do professor José Justo e Tavares, confirmando o que eu estava dizendo, desde 2002, está lá no Mídia sem máscara, sobre o que é um partido constitucional, um partido não constitucional, o PT não é um partido constitucional, o partido constitucional é aquele que opera dentro da Constituição, dentro do sistema, portanto, dentro do sistema de rodízio de poder, governa um pouco, depois vem o outro partido, depois vem o outro, nada, o PT foi lá para ficar, engoliu o Estado e está fazendo isso, e esse pessoal das Forças Armadas está fazendo de conta que não vê, está colaborando, está lá batendo continência para esses filhos das putas. Então, olha, sinceramente, eu acho que tirando meia dúzia de oficiais da reserva, que eu conheço, são meus amigos, são pessoas que eu respeito, e mais dois ou três estão lá dentro, olha, eu acho que esse pessoal está tudo vendido mesmo, está entendendo? E vendido de graça.